Então pra compor as músicas, eu utilizei um software que chama Guitar Pro, que é onde eu digito as notas da música, né, pra partitura, tablatura, sempre com o violão por perto, pra ter certeza que eu ia conseguir tocar o que tava ali, e eu decidi que eu queria definir o tom das músicas, utilizando o ciclo das quintas, porque eu achava que era uma forma legal de fazer a transição de tom entre elas. No projeto final, isso pode ter se perdido um pouco, por não ter todas as músicas que foram compostas originalmente, mas ainda acho que eu consegui fazer essa transição de forma legal, e pro tipo de proposta que eu tava querendo, era necessário que tivesse bastante corda solta entre algumas notas, pra que soasse mais cheio, mais vibrante, e em algumas tonalidades fica difícil fazer isso usando afinação padrão, e por isso eu mudei a afinação em algumas músicas, pra que eu pudesse ter esse mesmo som cheio, utilizando corda solta, sem ter prejuízo de som. Logo logo vocês vão poder conferir isso.